Senhor presidente de exercício, nobre vereador Artêmio Caetano, colegas aqui presentes, funcionários da casa, munícipes aqui presentes, a imprensa, aqueles que nos ouvem e nos assistem. Algumas situações, elas têm que ser lembradas, têm que ser enfatizadas e têm que ser ressaltadas como a atitude das amigas do peito. Hoje vivemos, no mês de outubro, o outubro rosa. E qual a preocupação da senhora, nobre vereadora? É porque é cor de rosa? De forma alguma. De forma alguma. E não é preocupação, é uma alegria de podermos observar que, em nosso país, as atitudes de prevenção estão começando a ser valorizadas. O outubro rosa nada mais é do que um chamamento para que todas as mulheres, principalmente aquelas com 40 anos ou mais, tenham uma especial atenção com a sua saúde. Ora, se pensarmos há 10, 15 ou 20 anos atrás, nós observaríamos de forma muito efetiva que a grande maioria das mulheres com câncer de mama tinham um desfecho muito triste, que seria a mortalidade. Hoje, com o avanço da medicina, mas principalmente aliado ao processo de conscientização, aliados aos processos do Estado prevendo a sua função de fazer a prevenção, nós observamos que a grande maioria das mulheres com câncer de mama, numa fase de diagnóstico precoce tem resolução desse problema e uma melhora da sua qualidade de vida e do seu tempo de vida, podendo ficar junto à sua família. E, como disse, um especial agradecimento e um especial reconhecimento às amigas do peito, que fazem um movimento muito importante de chamamento para que essas mulheres realmente participem da prevenção. Então, o nosso cumprimento às amigas do peito, o nosso cumprimento à questão do Estado como um si, reconhecendo a importância de se fazer a prevenção, colocando-se caminhões de mamografia, fazendo as propagandas e desenvolvendo aí uma conscientização na classe feminina da importância da prevenção. Isso é, para mim, muito gratificante. Primeiro, por ser mulher, e observarmos as mulheres caminhando mais para a prevenção. Segundo, por ser médica e observar que estão dando uma atenção especial. E terceiro, por poder cumprimentar um grupo de mulheres que passaram pelo problema e que hoje fazem, têm um papel muito importante na sociedade bauruense. Então, fica aqui e eu tenho certeza que não só o meu cumprimento, mas o cumprimento desta Casa de Leis às amigas do peito. Depois, eu vou falar de uma coisa não muito agradável, mas tem que ser dita. Hoje, nós, ao lermos o jornal, e ontem já alguns amigos de São Paulo haviam me encaminhado, a questão da Bolsa Família e da forma como algumas pessoas usam de artifícios para poder burlar e receber de forma indevida esse benefício. Então, nós estamos pedindo aqui para que haja um olhar muito atento, que se verifique quem são as pessoas que estão realmente agindo de má fé, que estas sejam responsabilizadas e que tenham o benefício àqueles que realmente precisam. na esteira dessa situação, eu quero colocar aqui que o poder do Estado tem que olhar também de uma forma muito importante para o programa Minha Casa Minha Vida. Sabemos que muitas pessoas que não têm, não cumprem os requisitos necessários, hoje estão morando lá. Ou muito pior, não é nem que estão morando, têm o benefício, recebem do programa Minha Casa Minha Vida e muitos dos apartamentos fechados, muitos fechados. Outros alugados, outros sendo comercializados. E aqueles que realmente precisam não têm o benefício. Então, é muito importante que haja realmente um pente fino nessa situação e que aqueles que merecem tenham acesso à moradia, tão sonhada a moradia. E aqueles que não têm condições de estar lá, estão tendo esse benefício de forma indevida, que sejam reconhecidos e que haja realmente a retomada e a redistribuição desses empreendimentos a quem precisa. Também pedimos uma especial atenção daqueles que têm por obrigação olhar à questão das drogas dentro desses empreendimentos. não é justo que uma pessoa sonhe uma vida inteira em ter a sua casa e depois elas tenham, sejam cobradas, sejam intimidadas por algumas pessoas que entram lá e se sentem donos desse pedaço e realmente não representam aqueles moradores, mas, não representam de forma numérica, mas têm uma atitude intimidatória muito grande. Então, é importante que haja realmente um mapeamento dessas pessoas que prejudicam os moradores desses empreendimentos. A polícia tem que estar atenta a isso, a inteligência tem que estar atenta a isso, porque as pessoas sonham com a sua casa e não é justo chegarem lá e depois serem intimidadas a ponto de algumas pessoas dizerem que têm até que fazer algumas contribuições para terem sossego para morar naquele lugar. Isso não é possível. Então, nós pedimos às autoridades que tenham uma especial atenção a essa situação. Muito obrigada, senhor presidente, que tem para falar hoje. Obrigado. Obrigado.